Música 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 Estamos aqui direto da Vivência Clínica SP Música 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 Então é essa época quando a gente tá com muito casaco, a gente desbota, fica com aquele aspecto de inverno. Cara de inverno. Cara de inverno. A gente tem uma festa, vai botar o vestido, o vestido não fica daquele jeito que quer. Tem um decote, as costas são abertas, então o jet vem como um coringa pra melhorar qualquer look. Não, e a gente pode, todo mundo que me conhece sabe que eu sou fã do jet bronze. Eu faço jet bronze já há muitos anos, no inverno e no verão. Porque eu acho até que ele não é só pro inverno, sabe Mônica? Eu acho que pro verão também, pra gente não se expor muito ao sol, eu acho que tu pega aquela corzinha necessária pra botar uma roupa mais decotada, mais cavada, não é assim do copo a tua perna. É, hoje em dia as pessoas não tem mais tempo pra ficar no sol e não é saudável. Pegar aquele solzinho de manhã, afinal é tarde, tudo bem, mas não é o sol que deixa a pessoa bronzear. E a gente trabalha, tu quer chegar, mesmo no verão, tu vai no final de semana, se tu vai pra praia, vai pra uma oficina, com os amigos, tu já quer chegar a bronzear dinheiro, né? Sim, muitas pessoas fazem. Porque tu não é assim de bronzear num dia só. Sim, muitas pessoas fazem o jet, as pessoas mais branquinhas, elas fazem antes de ir pra praia, antes do final de semana. Justamente pra isso, pra botar o biquíni e tem pessoas que não pegam cor. É verdade. Então não fica daquele aspecto muito claro. E no rosto também, principalmente, não é? Enquanto a gente tá fazendo jet, a gente tá poupando a pele, vocês podem ter certeza. Tanto do colo, quanto do rosto, que é o que fica mais agredido. É, o sol, ele é acumulativo, né? Então, com o passar dos anos, a gente envelhece, não tem jeito. Todos os estudos comprovam que o sol, ele agride muito a nossa pele. A tua geração já tem essa consciência. A minha geração, gente, você atirava a uma hora da tarde até as três no sol. É, e hoje vem muitas pessoas com resquícios desse sol. Manchas que estão aparecendo, as mãos entregam muito. Sim, daí a gente vem na vivência pra tirar as manchas, pra cuidar da pele e vai se atirar no sol. Não pode. Não, tá. É, eu já fico em cima das minhas paciências. Mônica, quais são os cuidados que tem que ter? Primeiro, o jet bronze, ele é aprovado pelos dermatologistas todos, não é? Sim. Ele não faz mal, não tem nenhuma contraindicação. Não. Mas, pra pessoa vir, eu quero fazer um jet pro final de semana que eu tenho uma festa. Eu tenho que fazer um dia antes, no dia, como é que funciona? Assim, a gente já passa, quando a pessoa agenda, umas informações básicas, tá? Que a pessoa, ela tem que se esfoliar bem em casa. Eu já peço pra pessoa ir se esfoliando ao longo da semana. Porque aí já vai em todas as regiões... E a cor fica mais bonita também. É, pra não manchar. Porque aonde tem aquela pele joelho, que a pele é mais ressecada, mancha. Se a pessoa não se esfoliar bem, mancha. Então, eu peço pra ela ir se esfoliando, o cotovelo, o pé, a mão, bem durante a semana. E hidratando também a pele. A pele é hidratada. No dia que ela vem fazer, a gente pede que ela venha sem perfume, sem desodorante. Pra não manchar. É, tudo pra não manchar. Sem desodorante, sem roupas apertadas, pra vir com roupas largas, pra até ele secar bem. Não ter o atrito da roupa. E é ideal fazer um dia antes do evento. Um a dois dias, depende conforme a disponibilidade da pessoa. Isso, gente. Porque quando a gente faz o jet, a gente tem que esperar algumas horas, de seis a oito horas, não é, Mônica? Pra tomar o banho, pra ele ficar, pra fixar bastante. Então, se tu vai fazer no dia, às vezes é complicado. Tu tem que fazer maquiagem, tem que fazer cabelo, são muitas coisas, não é, Mônica? É, porque ele fica com bastante acúmulo. Claro, então tem que tomar o banho, pra tirar o excesso. É, a pessoa não vai sair daqui com a cor que vai ficar do branco. Ela vai sair daqui com uma cor mais escura, com excesso, lugares manchados, porque é onde a gente aplica, pode ser que tudo sai no banho. Tudo sai no banho, a pele fica leve, temos vários tons, né, mas a pele fica dourada, ela não fica aquele aspecto que eram antigamente aqueles jets laranja. É uma cor de sol saudável, né, Mônica? Mônica, e me diz uma coisa, eu faço hoje o jet, quanto tempo eu vou conseguir ficar bronzeada? Tudo depende da manutenção da pessoa em casa, tá? Mas em torno de sete a dez dias. Tem pessoas que duram um pouco mais, pessoas que duram um pouco menos. Os cuidados, assim, que se deve ter, não sair do banho e esfregar a pele, hidratar bastante em casa, por exemplo, onde eu tive casos, a pessoa usar relógio com perfume, aonde o relógio ficou o dia inteiro ali no atrito com a pele, mancha um pouquinho. Claro. Mas são cuidados fáceis, a pessoa vai conseguir manter ele super bem. Sem dúvida, não. E vai ficar com uma aparência, gente, maravilhosa. A gente vê que tudo fica mais bonito, não é, Mônica? É isso aí. A Vivens, então, além de todos os serviços, também faz o seu jet bronze, que é a maneira mais saudável e mais segura de ficar bronzeada, não é? Ah, e outra coisa, o jet bronze dá pra fazer alguns contornos, não é? Sim, o efeito de sombras, que a gente chama, como a gente tem os contornos do rosto, a gente consegue fazer no corpo também, a alma, a escondidinha do braço, o colo, a perna. Deixar a pele um pouquinho mais musculosa, não é? São todos os truques, que claro que a Vivens não entrega, mas o que faz aqui? Aqui na Plínio Brasil Milano, número 126, com estacionamento, e a gente quer pôr todo mundo aqui.